Na manhã dessa quarta-feira, uma série de acidentes na rodovia MG 050 no município de Divinópolis interditou a via no sentido Formiga. Pelo menos 10 veículos se envolveram no engavetamento. Atingiu a lateral do Voyage onde o Alexandre estava e o trânsito ficou ainda mais complicado. Chovia fino no momento em que tudo aconteceu, o que fez com que o asfalto ficasse bastante escorregadio devido aos dois acidentes que já haviam acontecido lá atrás, o trânsito na MG 050 aqui na pista sentido Divinópolis-Formiga parou de repente. Alguns motoristas não conseguiram frear e outras duas batidas aconteceram logo na sequência. Leonardo estava neste carro branco que se envolveu em um terceiro acidente. Por pouco, ele não passou por cima de uma motociclista que havia caído na rodovia. Eu parei e um caminhão do meu lado parou também. Devido ao acidente, a gente parou. A moto, provavelmente a motorista não deu conta de controlar, porque estava com óleo no chão e é mais difícil. Ela caiu no chão. E aí, um pouco depois, uns 30 segundos depois que a gente tinha parado, veio um carro rebateu na minha traseira. Foi muito forte. A gente voou, peça até, deve ter 100 metros para lá, voou, peça. E é o único carro que está em outra direção, que não é a direção da via. Alguns metros atrás, o quarto acidente envolveu dois veículos. O motorista desta picape vermelha não gravou entrevista, mas contou que não conseguiu frear e atingiu a traseira de um carro. Nas quatro batidas, ninguém se feriu. A polícia militar rodoviária e a AB Nascentes sinalizaram o local.